Bora lá, tá gravando, estamos aqui no trailer do State of Decay 3, que foi apresentado no evento da Microsoft no domingo, é ontem, de passagem, e cara, tem umas coisas que eu só percebi, eu tava tão eufórico na hora, e eu só percebi depois, inclusive o Caio percebeu isso, e eu não percebi, porque eu tava muito envolvido ali, eu tava, nossa, State of Decay apareceu, finalmente, gameplay e tal, só que algumas coisas a gente tem que observar, tá? Uma coisa que eu sempre queria saber é se eles iam trazer chuva nesse State of Decay 3, porque é uma coisa que eu sinto falta no 2, no 1 nem tanto, porque era o primeiro ali e tal, mas no 2 eu senti falta disso, porque quando você pega aquela atmosfera ali à noite, sabe, sei lá, os postes acesos, alguma coisa assim, uma luz acesa, você quer ver um contraste com a chuva, né, porque tem tudo a ver, velho, chuva ali, zumbi, sabe, uma tempestade, tipo, uns raios acontecendo, e fica uma pegada bem mais, bem mais dark, tá ligado, bem mais terror, e é um negócio que eu, que eu esperava ver nesse State of Decay, apesar deles não terem mostrado a chuva, eu acho que vai ter, porque, ó, vamos deixar rolar aqui, Vamos dar uma olhada certinha aqui, deixa eu tirar o, o, a legenda Mas tá muito legal, velho Undead Labs, gostei do que eles fizeram com a logo Ó, aqui a gente, daqui de cima a gente já consegue ver, vocês tão vendo que tem umas poças de água Tem poças de água no, 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 no chão O chão tá molhado, como se tivesse chovido, né Choveu ali, o sol tá vindo, tá, tá, tá Tá secando ali, né, fica só as pocinhas de água Ó, tá molhado o chão, velho Tá molhado Então isso me leva a crer que vai ter chuva, tá Cara, sensacional, velho Olha, olha aí, olha quantas poças de água Cara, vai ter desmembramento agora E, e assim, quando eles mostraram É... Que era gameplay Porque eu já tava notando que não era um gráfico de CGI Já era uma coisa mais, né E aí, quando mostrou que realmente era uma gameplay rolando, mano Eu tava só rindo Eu nem percebi, mas depois que eu tava assistindo a minha live aqui com o Caio, eu tava assim, é Cara de otário rindo o tempo todo State of the King é muito bom, velho Olha isso Cara, olha, olha, olha a animação Olha a animação como tá bem mais bem feita Olha essa animação Como tá bem mais bem feita A animação dela, ó Olha com a, com a... Com a sniper, né, com a espingarda ali agora, ó Olha isso Caralho Cara, aqui eu fiquei numa, numa dúvida Cara, é o aplicativo do Xbox que tá fazendo esses cortezinhos, velho É foda Era pra ter feito pelo PC, mas enfim Uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui nesse bicho Cês tão vendo que ele começou a ficar iluminado, né Cuspeu alguma coisa Mas cara, esse bicho sem os braços é o gritador, não é? Ou é uma variação nova dele Porque eu lembro que o gritador é que era assim Que ele era, ele não tinha os dois braços Daí ele dava o grito lá Acho que é o gritador, não é? Mas ele não ficava iluminado O gritador não ficava iluminado Ó É ele mesmo É o gritador Será que agora é um efeito dele agora? Ou ele vai cuspir alguma coisa agora? Vai ter novidade nisso O carinha morreu O carinha morreu Porque tinha uma metralhadora pendurada no cara Mas o cara tava querendo usar facão Entendi por que O cara tava com a metralhadora aqui, ó Você observa aqui, ó O cara tem uma metralhadora ali do lado dele, ó Mas o cara no lugar de usar munição Pra poder sair da situação e ajudar o menino, não Ele foi pra cima aí As burris que tem que acontecer pra alguém morrer Não seja essa pessoa quando estiver jogando Carrinho aí tunado, né? Com todos os apetrechos pra carregar mais bagagem Você consegue carregar mais itens no carro Com essas malinhas aí colocadas em cima Tá com as grades ali Já a melhoria pra você poder esbarrar mais E ele ficar mais resistente, né? Esbarrar mais nos... Ah, tem uns espinhos aí na porta Agora vê que eu vi, ó E aí a gente tá vendo o Juggernaut vindo Olha o som cortando de novo Isso é do aplicativo, tá, pessoal? Porque eu não sei O aplicativo do Xbox do YouTube tá fazendo isso Nós vivemos Aqui a gente não tinha percebido, ó Tem uma bandeirinha LGBT ali Tem um carrinho ali Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pega Tem um bonequinho de um gatinho ali Que eu não faço ideia Gente, eu não joguei as temporadas do State of the K, né? Os lançamentos que a galera ficava fazendo Ficava pegando Nesse 3 eu acredito que eu vou fazer Igual eu tô fazendo com o Diablo Toda vez que tiver alguma coisa nova Eu vou estar voltando nele Então a gente vai ter uma rotação De alguns jogos aqui no canal Que eles não vão mudar muito Vai ser tipo State of the K3 Diablo toda temporada Né? Monster Hunter Toda vez que tiver uma coisa nova no Monster Hunter A gente vai estar voltando pro Monster Hunter Wilds Né? Então a gente vai chegar num ponto aqui no canal Que a gente vai ter uma line up de jogos Que a gente vai estar sempre revisitando periodicamente Tá? Eu acredito que até o... Cara, eu esqueci o nome do jogo agora, meu Pepe of Asile 2 Vai acontecer isso Jogos que são single player Que não tem temporada Que não tem essa coisa pra você estar rejogando E tá voltando Muito provavelmente vão passar aqui no canal E... Já era, tá ligado? Eu devo revisitar ele Se eu gostar muito Eu devo revisitar ele em algum momento No próximo ano Depois de alguns meses Como é o caso do Dragon's Dogma Que vai ter... Provavelmente vai ter expansão E a gente vai voltar nele depois E vai rejogar tudo de novo e tal Mas enfim Mas... Jogos que vão estar sempre aqui no canal Né? Então se você curte Diablo State of the K3 Monster Hunter Esses jogos vão estar sempre aqui no canal Muito provavelmente, tá? Vai chegar um ponto Que a gente não vai ter espaço Pra ficar encaixando outros jogos Então... Joguinho ali menor Só que dá pra gente zerar em... Sei lá Quatro dias e tal A gente zera E vaza Tá ligado? Mas... Muita informação aí Provavelmente alguma coisa Não sei se tem alguma coisa aí Da... Da... Extensão do STOFTK 2 Algum item, né? Porque eles estavam dando bastante Cosméticos Esses... Eventos que os que tinham feito Eu não peguei esses eventos E um vendedor, né? Que você conversava com ele e tal E aí ele ficava te dando Umas quests pra você fazer E desbloquear algumas coisas lá Eu quando... Quando isso começou a acontecer Eu já não tava mais jogando Eu tinha trocado de... Camer Tag Enfim, quem acompanha o canal sabe da história toda Mas uma coisa, vamos lá, pontos Aqui acabou o trailer, vamos para os pontos aqui Eu vou deixar aqui o trailer rolando e a gente vai falar aqui sobre o que eu percebi Primeiro, eu acredito que a gente vai ter chuva sim Porque a gente pode ver aí que todo o caminho está molhado, está úmido Tem poças de água aí, residuais, que estão desaparecendo provavelmente por conta do sol que está secando e tal Então choveu aí, tá? Então acredito sim que a gente vai ter chuva, vai ter aquele clima dinâmico gostoso Que eu queria que tivesse no State of Decay 2 E uma coisa que me preocupou nesse trailer, me preocupou Não apareceu um único animal zumbi O State of Decay 3, quando ele apareceu... eu ia falar um O State of Decay 3, quando ele apareceu a primeira vez O trailer foi uma cinemática com uma personagem dando de cara com um cervo zumbi Então acreditava eu que a gente ia ter lobo zumbi, cervo zumbi, urso zumbi Cara, você está aí andando nas montanhas aí no meio dessas árvores e tem um urso Imagina, você pega a porra de um fucking urso zumbi Certo? Então não apareceu um único animal zumbi nesse trailer Não apareceu Então isso me preocupou Eu até dei uma pausa aqui, ó, nessa hora Eu até, depois em off Eu fiquei pensando, cara, pode ter aparecido ali A gente não viu, né? A gente não prestou atenção Porque foi tanta coisa Mas aqui nesse momento, ó Aqui nesse momento eu até pausei aqui pra ver se tinha alguma criatura Tem um bicho correndo ali, brilhando Deve ser... nossa, será que ele explode e deixa o veneno? Não, explode e deixa o veneno é o gordão lá, né? Aquele da barriga de lombriga É... cara, não tem Não tem um único animal zumbi Então, eu não sei Se é porque é a intenção desse trailer Foi não focar nisso Vamos focar só nos zumbis mesmo e tal Vamos mostrar pra galera que é o State of Decay Né? E talvez num próximo trailer A gente tenha alguma coisa mais mostrando aí esses animais Eu não sei Ou se eles desistiram Pode ter acontecido Pode ter acontecido Os caras estavam lá no meio do projeto Fazendo o jogo e de repente eles disseram Cara, tira os animais aí Deixa só os zumbis mesmo Não sei Eu gostaria de ter visto os animais, velho Mas... É aquilo Na hora vocês viram aí ao vivo Eu gritei aqui Porra, o State of Decay Eu nem prestei atenção nisso Eu esqueci que existia esse trailer Eu esqueci que existia o servo zumbi Que eu queria ver É... Mas é isso Não apareceu Eu espero que tenha ainda Né? Mas existe sim a possibilidade dos caras terem Né? Ó Tira aqui Vai ser só zumbi mesmo E a gente só vai descobrir isso aí depois Tá certo? Não sei se vocês também tinham percebido isso Incrivelmente quem percebeu foi o Caio Que nem tava hypado Mas quem tá hypado sou eu Não percebi Porque eu tava muito eufórico na hora Mas eu fiquei preocupado agora Sobre essa questão dos animais Ainda assim Tô muito hypado pro jogo É um jogo que eu quero jogar E rejogar E jogar muito aqui no canal com vocês É... E quem tiver ele aí A gente vai jogar em co-op Né? Que não é uma coisa que eu costumo fazer Eu não costumo fazer isso no State of Decay Então... Co-op dele eu só jogava naquele Daybreak Né? O jogo em si mesmo da campanha Eu não jogava co-op Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curte e não tá inscrito no canal Se inscreve Compartilha Comenta Participa aí das lives Tem live aqui no canal todos os dias Tamo junto Deixa aí nos comentários O que é que você achou Do State of Decay 3 Se você se ligou Né? Que não teve animais Ou se só se tocou depois Porque também tava muito hypado E tipo Porra Realmente faltou animais ali Ficou como eu né? É... Não percebeu na hora Tá certo? Então é isso Um abraço Um beijo E até Até a próxima pessoal Valeu Falou Fui